Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Blood Moon. Lá você encontra diversas cartas e tudo o que você precisa para fechar o seu deck Legacy, Modern e Pauper de todos os formatos. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Fala galera, hoje nós estamos aqui com mais uma partida de Pioneer e desta vez eu estou com o Monohead Agro. O deck praticamente com dois pra frente, soco forte, super rápido e agressivo. E vamos ver aqui se conseguimos ganhar rapidinho umas partidas de Pioneer. Beleza, queremos começar. Este é o deck perfeito para isso. Vamos que para a gente tem dois Swift Spears e além disso Light Up the Stage. Então vai ser uma partida que a gente quer espancar o mais rápido possível. Próximo turno dá para fazer outro Monastério. Bater e fazer o Light Up ou fazer o Via Chino. A gente começou de Shock Land. É, eu vou fazer... Vou fazer Monastério e depois Light Up. Poderia ter feito... War Slash nele e depois Light Up. Eu sei que o Trigger é depois, mas... A gente tem o Esforço e o Scar Mage e a Razoré. A Razoré a gente não vai conseguir jogar ela. Mas se fosse no lugar da Razoré uma Land seria perfeito, que a gente podia já baixar as duas cartas. Ou uma Wild Slash no lugar da Razoré também, que daí a gente dava no oponente e já batia bastante com o nosso... Swift Spear. Swift Spear. Fair of Wishes. Ele é um barra quatro. Com ele a gente consegue fazer o Wizard's Lightning. Então eu vou bater... Ele vai bloquear um... Bem provavelmente... Tô começando a dar Light Up the Stage. Ou eu posso dar só um Shock ali, né? Que daí eu mato. Tá, não devia ter baixado essa Land já, mas tudo bem. Assim ele já toma dano e a gente pode fazer o Light Up. Então... Já que eu já baixei a Land. Tudo bem. Pelo menos a gente bate seis. É, Supremo e Veredicto ferram bastante a gente. Se ele não tiver o Supremo a gente consegue bater bem no próximo turno. É, Supremo e Veredicto, imagina. A gente tem o G2 Level Runner. A gente tem o G2 Level Runner. A gente tem o G2 Level Runner. Quatro na mão, cinco agora. É, ele já tem bastante tempo. É, não tem vindo uma mana e vinha a Razoré. Trazou um pouco a gente, mas o nosso deck não precisa de tanto terreiro, né? Cara, tá suplando isso aqui. Um, mais um desse. Um, mais um desse. Se ele bloquear aqui, a gente sacrifica ele e compra a carta que ele vai isolar. Provavelmente ele vai bloquear aqui, mas ele vai... Aí pode ter o que bota a carta no topo. Então, vamos lá. Certo, tá? Um, mais um negócio que a carta é, né, né? Pessoas, vamos lá. Tá, vamos comprar uma outra lente Mas ele tá com 3, né Mais um daninho e a gente consegue matar ele Acho que pra fazer o hamlap seja mais uma mana também Ai, que droga Nossa Ok, foi por 1 de vida ele não morreu de turno, né Tá, ele tá buscando uma carta do side Terceira fail of wishes que ele faz Então agora ele pode pegar qualquer coisa do side que ganha vida, né Tefere, hero of dominaria Tá, o problema é que ele tem 3 manas, então ele provavelmente tem um counter E a gente tem que fazer isso A gente até tem como quase matá-lo O problema é que o Tefere vai fazer ele desgirar mais mana Vamos pra cartas É, de certeza ele tem um Absorb na mão Para de vir em terreno Acho que eu vou ficar só guardando cartas na mão Até vir Se fossem vários burns pra pelo menos A gente Fazer uma guerra de counter, né É, agora não dá nem pra baixar esse level runner Token Token É, ele não vai tentar fazer Sphinx total Ele vai fazer quando Deixando mana 3 manas, né Aqui ele vai dar o Absorb Tentar fazer isso aqui Que daí ele toma 6 em resposta Vai a 4 se eu bater 2 Ele ainda tem como fazer o Token É, não tem muito o que fazer É agora ou nunca Pode ter outro Sphinx Negate Tá Quase Aqui agora ele pega Sphinx Revelation E agora o TFL dele já estoura também Certo é ele fazer Sphinx pra um tanto aqui Já que ele vai desvirar a mana e deixar a mana aberta pra counter É, faz o trigger do TFL que daí tu consegue desvirar ainda duas manas, né É Não tem mais Afinal a gente comprou muito terreno Ok Skullcracks A Razoré Tudo bem que ele pode botar no topo e tal Mas ela vale a pena Sphinx Bloods Acho que é isso Talvez lava coil pra esse bicho aí Que é 4-4 Pronto Pronto, tirei 2 Whirlslash Botei 2 lava coil Sphinx Bloods dá 2 de dano e 3 nele Mas Os bichos deles são maiores Tem uns Skullcrack Pra dar dano direto e ele não ganhar a vida A Braid Eu acho que ele não vai ter Planeout Ele vai ter Plane Artefato deve ter Planeerswalkers Shane Wheeler Shane Wheeler até dá dano nos Planeoutas Mas acho que é muito pouco pra Pra o que ele pode fazer, né Tudo bem que o deck dele tem Cria tokens ali, mas eu acho que Só se eu visse aquela carta que fica colocando um monte de tokens Oh God Eu vou manter Vai ser o primeiro turno bom, mate Já que A gente não tem muitas spells pra fazer a Swift Spear ficar gigante Vamos lá Passamos o Ramonep Via Chino Talvez deixar a mana aberta pra esse aqui Acho que eu vou pra O All-In Talvez ele tenha o que bota no topo Mas se ele botar no topo A gente faz o Bormat no próximo turno também É, se ele tiver um encantamento que exila todas as Permanent com o Eslone Vai ser bem complicado Talvez ele tenha feito o Ramonep Porque se eu tivesse que usar, deixar a mana aberta isso aqui, estourar e eu descartar Tá no fundo A gente não precisa de outra Swift Spear A gente quer spell Pra poder fazer ela ser mais efetiva Próximo turno a gente já baixa a Ramonep Olha isso Acho que eu não fiz a Ramonep Bom, o Maticori Enchendo ali a mão quase É, Absorb ele não tem como fazer Ainda Se você tiver um Negate Cancel Zalove Sussa Posso estourar o Bormat Pra ver o que que vem Ou esperar o meu próximo turno Acho que eu vou esperar o meu próximo turno 4 de vida apenas Caramba, parece que foi um beatdown aqui É, ele pode fazer Supremo Veridito de repente Não mais É, 2Field O que que será que ele tem? Fog Top Então o Bormat Pegou ele Ele botou no topo Antes do Bormat resolver Então a gente sabe que tem um dele no topo Então eu vou estourar aqui E uma dessas cartas Eu poderia ter baixado na real Seu Skarmage Eu devia ter feito Seu Skarmage Que Daí eu não perdi uma carta Mas basicamente é isso Teria feito E daí pelo menos ele teria que lidar com o Collage E etc Foi rápido essa É, eu acho que é isso Vou deixar duas Razor A Razor é bom contra ele, né Apesar de que ele tem carta que bota no topo ou no fundo E ela é 4 humanas É, talvez azul e branco Ele tenha como lidar bem com ela Então não vale a tanto a pena Deixar sim Deque agro Basicamente Skullcrack no lugar de Searing Blood E... Isso aqui Entrando Dois Lava Koi Deque assim geralmente é mais fácil de... Sair de ar também Eita 3 Light Up É... Agora tá um pouco diferente daquela outra mão Eu vou equipar Tornou um... Gitu Tá praticamente um Burn aqui Ok 4 Light Up Eu tô com 4 Light Up Fazer assim que eu bato 2 Já tem duas Spells ali Tá bom Vou tentar impor pressão aqui O Field of Ruin É uma das piores Lens que ele poderia ter, né Então isso ajuda bastante a... Tá, não tem mana azul Vamos jogar livremente Já posso bater e fazer OU Deixa eu fazer sim Por quê? Porque se a gente achar criaturas A gente pode já baixar pra bater Tá vendo que ele faz Supremo, mas... Aí está Daí a gente já impõe mais pressão Daí ele faz a Caller E a gente faz Outro Light Up The Stage Tudo bem que vai ter que ser por 3 Banas Ou você comprar uma... Ou um Burn Tá Ele veio com um Sideboard Ele veio com muito terreno virado, né Isso atrapalhou bastante ele Até aqui dá pra fazer Light Up pra bater mais Ou bater e fazer Light Up mais leve Pra decastar o que vier Só que se eu fizer o Light Up é um de dano a mais Eu vou tentar fazer assim A gente está com bastante mana, então... Deus do céu Então a gente está com azar agora Não, não remove, meu bicho Droga É, estamos com azar agora Se fossem duas spells Tudo bem que ele está com duas na mão Vamos lá Ainda dá Devia ter baixado daqui Vai que ele vai fazer uma Minuscopar 4 Ai, que saco, mano Tá, não vou fazer Esse eu vou fazer o Burmatch Que a gente garante mais Card de Vantage Próximo turno a gente faz a Swift Spear Vamos lá Duas na mão ele tem Guerra de Top Dex Baixou a Land Baixar tudo Porque podemos descartar aqui Temos dois Tomates Carinhosamente conhecidos aí Isso vai nos garantir bastante Carinha de Vantage Vantagem Então tá, vai lá Se ele der cola ele a gente pode estourar os dois Bomates e comprar três cartas Nove de vida, duas na mão Tá Baixar seus Carmejas antes Porque se ativar isso aqui a gente tem que descartar a mão, né Então aquele outro jogo lá que Tudo bem que a gente já sabia que estava ganho, mas Fazer a coisa certa aqui Tá, provavelmente ele vai jogar aquela Cholera, então Cholera em Instant Speed Então isso aqui é o próximo Fate, você pode jogar como Stunt Ok Então montanha desgraça Tem só uma na mão, eu vou baixar os dois Já foi a fase de combate, então a Swift Spear não pode bater Porque ele fez a Quicking durante a fase de combate, né Então se ele jogar outra Cholera Aí, meu Deus O Tomate Se ele jogar outra Cholera, ferrou Mas a gente não tem muita opção Ele só tem uma na mão Se bem que ele tem que dar Quicking e no topo tem o Supremo, né Beleza, três de vida Cara, mas não acredito que a gente vai ganhar esse jogo Ah, Sphinx Revelation não Sphinx Revelation Ele vai comprar quatro e ganhar quatro de vida Quatro cartas na mão e ganhar quatro de vida Ele está com três Se ele estivesse com um de vida, eu estourava esse Bomate Agora fica a dúvida Se eu estouro o Bomate, que tem só uma carta na mão Embaixo dele Se eu achar qualquer coisa que dê três de dano, a gente ganha Quais as chances? Só que o problema é que ele vai comprar quatro Mais cinco do torno E a sete de vida O que vocês fariam? Um monte de gente Estoura esse Bomate Vai vim, aí confia Yu-Gi-Oh! Cara, eu não... Porque se eu estouro o Bomate e não tem nada A gente perde de certeza E aqui ele vai comprar quatro, mano Sete de vida Quatro cartas Cinco do turno Milhões de manas Pode ser que venha outro Eu vou confiar E é uma montanha Não... Não deu É Perdemos Porque com o Bomate na mesa, pelo menos a gente tinha a chance de... Tá Então... Eu tentei na hora certa mesmo Vai Como ele deu o Supremo Verdito, então eu fiz a coisa certa Sete de vida Pior que eu achei que a gente ganhava esse jogo Mas esse Sphinx Revelation Acabou com os nossos planos Tá tentando fazer Fear of Ruin Então eu vou fazer a resposta É, eu pensei em fazer o passo, mas... Não... Ele tinha set de vida ainda, então eu estava longe de fazer Ah, não Sphinx Revelation vai para o topo E ele tem três na mão Então ele não pode ter nenhum counter E eu tenho que comprar, sei lá Alguma coisa que dê três de dano para eu matar ele Skullcrack é legal Skullcrack é bem legal O problema é que ele tem três na mão Eu vou esperar ele tentar fazer Sphinx Revelation no próximo turno Ah, fé Tá Isso não vai adiantar Ele ganha dois de vida Eu sei que eu deveria usar Skullcrack Mas com o Sphinx Revelation vale mais a pena Porque ele vai dar muito mais dano Ah, vamos na app Tá, Sphinx Revelation vai fazer ele comprar um bom... Um bilhão de cartas Mas pelo menos com Skullcrack ele não ganha vida O problema é que ele está com dois de vida a mais do que esses dois de vida Senão a gente matava com o Ramon App Tá, ele tem sete cartas na mão Agora para ganhar vida vai ser super fácil Para! Para de fazer isso Três santuários Tá É, agora acho que GG A gente conseguiu sobreviver a dois santuários Mas três Não dá Ele vai buscar uma carta do side Qualquer coisa que ganhe vida ou anula Ele ganhou por causa disso aqui, cara Ganhou dois de vidinha certinho Que não... Senão a gente matava Interfere, beleza Um, dois, três, quatro, cinco Vai ficar com quatro mana certinho Para dar o counter É, a gente veio com vários light up the stage que são bons Mas aí teve um turno que eu não consegui causar dano suficiente Que era o ideal Para poder fechar o jogo Ele está indo a dois e ele tem um counter que provavelmente é o Absorb que ganha vida É E ele tem a Sphinx Revelation na mão É, eu sou obrigado a fazer isso, galera Desculpa Esperar ele fazer a Sphinx Revelation Se bem que ele pode fazer Sphinx para um Na pior das hipóteses E ganhar um Talvez eu esperar ele fazer, mas Ele tem muitas cartas para ganhar o jogo aqui E a gente não tem mais o que fazer O início até não veio ruim Mas foi quase, foi quase Ele ganhou... Aqueles dois de vida ali foi o que A gente ia comprar dois Lovacort que não ia fazer muito O Skullcrack foi bem... Bem legal ali na hora que a gente conseguiu fazer e encaixar Só que Faltou dois de vida Então é isso, galera Esse foi o Monohead Agro Contra o... O W Ou C... Celesa não É... Azorius Control Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram, deixe seu like, seu joinha Que ajuda aí na divulgação Nos vemos em breve com mais partidas Também se vocês gostaram, dá uma... Dá uma ajuda... Que querem dar uma ajuda no canal Considere dar uma olhadinha aí nas lojas patrocinadoras Os links estão aí na descrição Isso ajuda demais a gente a continuar criando esse conteúdo Vou ficando por aqui, galera Um grande abraço E falou!